E a polícia militar fez uma operação ontem à tarde na cidade de Londrina com o intuito de localizar bandidos que tinham acabado de roubar uma caminhonete naquela mesma região. Na verdade o roubo foi na zona leste e a informação é de que essa caminhonete estaria na zona, na área central da cidade, próxima ali da Vila Portuguesa. Apesar do cerco policial, os bandidos não foram encontrados. Os policiais militares fizeram um cerco na rua Caramuru para tentar localizar uma caminhonete roubada. Eles também vasculharam pelo campo do Centro Social Urbano, à procura de pertences da vítima, e acabaram localizando o celular dela. A picape foi roubada na rua Grafita, no Jardim Ideal, mas dentro do carro ficou o celular da vítima. O GPS do aparelho acusava que o veículo estaria por aqui, na Vila Portuguesa. Os policiais fizeram uma busca, mas encontraram apenas o celular, que foi atirado pelos bandidos aqui na entrada da Companhia da Polícia Militar. Os bandidos provavelmente desconfiaram que o telefone estava sendo rastreado. Por isso, devem ter dispensado o aparelho. A picape, levada pelos marginais, não foi encontrada. Não foi encontrada a caminhonete, mas o sorriso da Polícia Militar foi intenso ali para ver se encontrava os bandidos, né? Mas tenho certeza que vão encontrar, né?